October Faction, o que falar assim dessa série? Cara, de cara tu já pode ter certeza que essa série assim é uma série muito louca. Bom, primeiro eu pensei que ela fosse de suspense, pô beleza e tal, mas não era. Assim até chegar ao terceiro capítulo eu nunca tinha conseguido entender sobre o que seria essa série, mas beleza, continuei assim assistindo, até por ser uma série emblemática e um pouco diferente e continuei assistindo essa série. Bom, se você assistiu completamente essa série como eu, você deve ter reparado que tem uma parte lá que os dois irmãos acabam conversando entre si, não sei se em japonês ou mandarim, sei lá, mas tem um fato bem curioso que me chamou a atenção, não sei se vocês chegaram a reparar, mas os dois irmãos eles não mexem direito a boca, repara lá, nesse capítulo, nesse episódio, no caso foi o segundo episódio, cara, é muito hilário, assiste lá e depois volta aqui pra dizer se você teve essa mesma sensação que eu tive. Ah, tem uma coisa que me deixou assim um pouco encabulado nessa série, quem é esse tal de diretor X ou diretor 10, que aparece assim nos cards no final de cada capítulo, de cada episódio? Bom, se você sabe quem é, deixa aqui embaixo nos comentários. Ah, essa série assim, cara, ela é uma série assim tão louca que do nada eu pensei que fosse as visões de rave. Se você já conhece essa série, visão de rave, sabe o que é que eu tô falando, né? Mas no quarto capítulo começou assim a melhorar as coisas, ao qual começou assim a ficar um pouco mais animado. Aí depois, só assim no sétimo capítulo que eu consegui compreender essa série, né? Como diz aí o velho Chaves, né? Ai, que burro, dá zero pra ele! E depois de uma longa jornada assim com várias reviravoltas dentro dessa série, dá-se a entender assim que terá assim uma segunda temporada. Então, se você tá esperando assim essa próxima temporada, não se esqueça de deixar assim o seu like, o seu comentário aqui embaixo no vídeo e também de se inscrever em nosso canal pra você ficar por dentro de essas e outras novidades em primeira mão no mundo dos cinemas e também das séries, principalmente assim das séries da Netflix e a Amazon. Mas a Amazon ultimamente aí tem me deixado com o pé atrás porque não tá lançando assim nenhum filme novo, nenhuma série assim que seja uma série que possamos trazer aqui pro nosso canal. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo!